Roger, ele falou, quero uma foto e quero um abraço. Não fizemos a foto e não demos o abraço. Um abraço posto agora. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Muito capaz, com muita saúde. Cadê o celular pra fazer a foto? Tá com a turma lá. Então eles fazem a nossa foto. Me desculpa. Que isso? Ela é uma elegância, né gente? Você fica muito bem de blazer. Obrigado. Elegantíssimo. Você é sempre gentil, né? Minha rainha do Egito. Eu vou falar. Ele e a tia, ó, combinado. Ela foi pro Egito, meus amigos tirando o maior sarro da minha cara. Ó, sou a rainha do Egito e não volta mais. Não, tô aqui, pelo amor de Deus. Tô aqui. Dela viagem, parabéns. Muito obrigada. Vamos falar de estômago? Então, menino, vamos. Olha aqui, vocês gostaram? Eu fiz bem lúdico, não é verdade? Eu gostei. Regina, vocês que estão em casa, vai ser um prazer falar de estômago, porque muitas vezes as pessoas têm um problema no estômago e ela acha que resolve só com remédio. A medicação, ela vai apagar um incêndio. Mas vamos falar hoje de onde que vem esse incêndio. Perfeito. Do nosso cérebro. Regina, a gente passa nervoso. Acho que todo mundo aqui passa nervoso, não é verdade? Passa raiva. Raiva, ira, ódio. Roger, mas de acordo com as religiões, de acordo com as crenças, eu não posso ter esse sentimento. Tá, concordo. Mas nós temos. Sim. Qual que é o maior problema? A gente se alimentar desse ódio. Logo pela manhã, a gente ouve alguma coisa que nós julgamos que nós não merecemos. Talvez até mesmo isso nós não merecemos. E a gente vai ruminando aquilo no decorrer do dia. Então, o nosso cérebro, ele vai envenenando o nosso fígado. E o fogo de fígado, ele vai fazer o quê? Ele vai acabar com a umidade do estômago. Roger, mas que linguagem mais técnica de acupunturista. Tá, então nós vamos falar de uma forma fácil. Perfeito. Você passa nervoso. Você passa nervoso, o seu fígado, ele começa. Tanto é que quando você passa um estresse muito grande, a primeira coisa que acontece é a boca ficar amarga. Eu acho isso com todo mundo que está em casa, a boca fica amarga. Você envenenou o seu fígado. Você envenenando o seu fígado, você lembra da história do yin e do yang, do fogo e da água? Você está jogando fogo nesse fígado. Você jogando fogo nesse fígado, você vai aquecer o seu estômago. Você vai tirar a umidade do seu estômago. Você tirando a umidade do seu estômago, com o tempo vai acontecer o quê? Vai começar a dar dor de estômago. Então nós temos que primeiro cuidar da nossa mente. É difícil, Regina. Muito. Um desafio. É muito difícil. Um desafio, Roger. Outra história que chega muito nos consultórios, que é o tal do refluxo. Mas olha, eu tomo o medicamento A, o medicamento B. Primeira coisa, apesar de eu ser acupunturista e homeopata, eu sou absolutamente a favor ao medicamento. A pessoa tem que ir no seu médico de confiança, tem que fazer exame, tem que tomar medicamento, sim. Mas o que acontece? A pessoa só toma medicamento, toma medicamento e apaga aquele incêndio naquele momento e depois volta. Então, vamos fazer um tratamento com acupuntura para a gente não ter mais esse problema. Não ter o gatilho. Não ter o gatilho. O que é o refluxo para nós da medicina oriental? Você engole. E o que você quer colocar para fora? Porque o refluxo é aquela coisa que vai... Que quer voltar. Que quer voltar. Infelizmente, Regina, eu acho que a grande maioria não foi educado a falar não. Nós temos uma dificuldade de falar não. Ah, você pode fazer isso para mim, mas aquilo vai te mudar todo o seu dia, todo o seu trabalho, você... Tudo bem. Isso vai entalando no nosso pescoço e as pessoas relatam para mim que sentem como fosse um nó na garganta nessa região. É o sapo que não descendo. E aí vem como refluxo. E volta como refluxo. Então, o nosso estômago, ele tem que ser tratado através da nossa mente. A nossa mente, ela tem que estar em harmonia. Regina, nós passamos nervoso todo dia. Pelo menos eu passo, eu sou da área da saúde. Você olha a pessoa doente, você não. Eu tenho que fazer... O meu melhor é pouco. A gente tem que fazer o mais do que o nosso melhor. Baseado na maravilhosa entrevista que a tia deu, é uma coisa complicada. Você vê uma pessoa com dor e você tem que fazer o seu melhor é pouco. Mas a gente tem que segurar esse emocional e fazer. Só que para isso a gente tem que poupar o nosso fígado. O fígado. E agora vai chegar uma época de festa, verão, muita bebida. Cuidado com o nosso fígado, porque o fígado pode prejudicar em demasio o estômago. Tá. Interessante. Demais da conta. Tem perguntas? A gente vai direto para as perguntas ou não? Lá? Mas ela não está lá. Não. A gente continua aqui. Mas ela está chegando lá. Ela está chegando. E a gente vai para o sofá, meu amigo. Nossa, chique, né? Tem perguntas do pessoal de casa. Perguntas, Roger, que eu já perdi muito tempo do nosso assunto, que é precioso. Bastante. Maria Odete. A acupuntura pode ajudar na prisão de ventre? Eu me alimento bem. Faço exercícios e bebo bastante água. Faz tudo certinho. Tá. Mas não consigo ir ao banheiro. O que a gente vai fazer num caso desse? Vai tonificar a energia de estômago, para aquilo trabalhar melhor. E vai também harmonizar a energia do intestino. Fazendo que tenha aquele desprendimento. Porque existem pessoas que ficam tão ansiosas que só vão no banheiro da própria casa. É. E isso é um problema grave. E tem aquelas que mesmo no banheiro de casa, só fica esse problema. Porque a energia, quando a gente fala em energia, não é religião, falamos várias vezes isso. É a energia que ela vai fazer com que aquilo se desprenda. Ela tá fazendo tudo com exatamente perfeito. Então, e a pergunta, ela faz tudo certinho, se alimenta, faz exercício, bebe água. O que que pode tá acontecendo e que tem que mudar? Energia. Tá estagnado, como a gente fala. Igual na... Ele tava falando do fígado, que o fígado tá gerando um problema no estômago. Sim. Excesso de energia de fígado. O que que a gente faz? Na acupuntura, a gente ceda, a pessoa se acalma, para de ficar um pouco nervosa. Claro, muitas vezes é característica a pessoa ser nervosa. É característica a pessoa ser ansiosa. É característica tá um ano na gazeta e tá desesperado. Mas isso é uma característica. E a gente trabalha com acupuntura pra poder acalmar, sentar no sofá da Regina e não ter um piripá. Próxima pergunta. Mirley. A gastrite pode ter causa emocional? É possível associar o tratamento de gastrite com medicamentos e acupuntura? Aí eu posso me atrever a dizer que toda gastrite tem fundo emocional? Ou vamos dar uma margem de erro, 99.99? É emocional. É a pessoa que tá nervosa. Aquilo que nós falamos, a pessoa não digere aquela situação. Ou pior ainda, acontece uma coisa e ela vai, ela vai, ela vai. Eu chego pros pacientes e eu falo uma coisa que é muito complexa. O passado, ele é muito poderoso. Ninguém consegue mudar o passado. Então, deixe ele no passado. Ai, porque uma pessoa foi injusta e falou isso, isso e isso. Eu tento ser educado e falo, você já contou essa história quantas vezes? Ai, Roger, não fala assim. Fala pra mim. Acho que faz 15 anos que eu conto. Mudou? Não. Então, vamos deixar? Deixa isso pra trás. Deixa isso pra lá. E a pessoa vai se alimentando, vai envenenando o seu fígado, envenenando o seu fígado, vai drenando o estômago e vai acontecendo um monte de problema. Claro, uma alimentação saudável. Fugir de fritura. Ninguém está falando pra não comer uma fritura. Quem não gosta de uma batata frita? Mas se policie, não, batata frita uma vez a cada 15 dias, fritura uma vez a cada semana, eu acho maravilhoso batata frita, mas a gente sabe o mal que o óleo pode fazer. E sim, você pode sim, o medicamentoso e a acupuntura juntos. Nunca largue o seu médico, sob hipótese alguma. O médico estudou muito pra falar o que ele está falando. Infelizmente, nós estamos numa época que eu já ouvi assim, ah, eu fui lá no médico, mas ele não sabe. Eu falo, como que esse homem não sabe? Ou substitui o médico pelo Google. O homem fez o... Estou sentindo. O profissional fez uma faculdade de seis anos, mais dois, três especializações. Ele estudou tanto, ah, mas eu vi isso no Google. Não faça isso. Você tem o direito, sim, de ir no médico. Você não se agradou com ele, você procure outro. Mas, por favor, procure o seu médico. Próxima, Liliane. Karine, estou com conjuntivite e tenho uma ligeira sensação de dor no ouvido e no pescoço, do lado do olho. Ah, essa pergunta foi ontem pra doutora Kemi Salami. Agora, Karine. Fiz uma sessão de acupuntura e a minha orelha sangrou, chegou até a escorrer o sangue pelo rosto. É normal. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Gente, eu vou bolar alguma coisa pra trazer aqui. Imagine um caninho entupido. Entupido. Nós falamos obstruído. O nome desse caninho é meridiano. Daí você coloca a agulha e você manipula a agulha. E você vai, coloca a eletroestimulação, que é um choquinho. Você faz a mocha, que é um negócio que esquenta. Pra quê? Pra poder desentupir, desobstruir aquilo. Quando você desobstrui aquilo, sai um absurdo, gente. É umas gotinhas a mais de sangue. Não vai achando que é uma facada. E sai. A gente na acupuntura fica muito feliz. Fala que maravilha. Agora a coisa vai e vai do jeito que nós queremos. Sim. E aquela história, eu peguei um vaso, uma artéria, uma cor... Não, não tem no pavião auricular, não tem isso. É bem diferente. Então, quando acontece isso aí, essa exoneração, é maravilhoso que o caminho tá perfeito. Não é sempre que acontece. E quando acontece? Com o algodãozinho, tá? Que ele é bom, vamos deixar bem claro, que é assim, nossa, vai acabar... Não, o algodãozinho você colocou, resolveu o problema. Tá bom. A próxima pergunta é da Ana Carol. É verdade que antes da sessão de acupuntura, é preciso evitar o contato com a água? Não pode nem tomar água? Isso daí foi uma lenda. Ah, eu nunca ouvi. É, isso aí hoje chama de fake news. Mas era uma lenda que surgiu na década de 70, 1970... Até hoje sobrevive? Alguém comentou que você não poderia tomar água e isso algumas pessoas levam, mas não. Nada a ver. A água é extraordinária, nós temos que tomar água. Antes e depois? Antes e depois. Muitas vezes durante, a pessoa tá lá, tem um squeeze e vai tomando. Mas você sabe que tem gente que fala que não é bom tomar água antes de fazer ioga, depois de fazer ioga e tal. Mas tem que tomar, né? Pelo amor de Deus. Pra poder lubrificar. Ainda mais esse calorão. Nossa, o jeito que tá gostoso, né? Eu gosto do verão. Eu gosto tanto do verão, o povo não gosta, mas eu gosto. Próxima da Tereza. Qual é a periodicidade de um tratamento de acupuntura para dores no estômago? Consigo notar melhor... Essa pergunta é clássica, hein? Consigo notar melhor na primeira sessão? Essa é uma clássica, né? Vamos por partes. Existem casos, Regina, que a pessoa chega ao meu consultório com tanta dor... Não é só dor do estômago, várias dores. Tanta dor, tanta dor... Vocês sabem, eu tenho vários consultórios, eu falo o negócio é o seguinte, você vai seguir minha agenda hoje. Eu vou seguir sua agenda? Falei, é. De manhã você vai estar nesse consultório, à tarde, nesse e à noite, naquele. Roger, três sessões num dia? Sim. Quem tem dor tem pressa. Quem tem dor tem pressa. Tem pressa. Então, assim, num parâmetro normal, duas vezes na semana. E agora aquela pergunta clássica, né? Consigo notar melhor na primeira sessão? Nos primeiros 15 segundos. Você tem que colocar a agulha, a pessoa fala, parece que está acontecendo alguma coisa. Porque a acupuntura, ela surgiu há 5 mil anos na China, em meio a guerras. Imagina, a pessoa levava uma flechada, uma espadada, uma pedrada, que não tinha arma de fogo, e estava se esvairindo em sangue. Olha, eu vou colocar a agulha, tinha outras, existem outras técnicas, mas você espera um pouquinho que vai demorar. A pessoa morria. Então, a acupuntura é na hora. Claro, você vai dar analgesia, a dor vai passar. Sim. Daí se faz um tratamento. Não se tem milagre. Porque ninguém nasceu pra ter dor. As pessoas falam assim, ai, mas eu estou com dor porque é a minha idade. Ai, eu estou com dor porque eu estou fora do peso. Eu tenho pacientes jovens, bonitos, magros e cheios de dores. Então, por favor, tirem da cabeça esse esterótico que eu tenho idade e eu tenho dor. Não. Se você olhar em vídeos na China, hoje a internet mostra tudo. Pessoas de 90 anos andando na China. Pra que na China? Na Liberdade. Nós temos aqui em São Paulo um bairro chamado Liberdade, que é a colônia nipônica. E você vê aquelas senhorinhas que passaram dos 80 a alguns anos já. Uma saúde física, mental e emocional ampla. Então, ninguém nasceu pra ser triste ou pra ter dor. É fácil, Regina? Não. Não é fácil. Ainda mais em épocas que a gente ouve que não quer. Situação econômica. E o mundo? Mas a gente tem que respirar e olhar essas crianças que estavam internadas e falar, como vocês falaram, o que eu posso fazer? Me perdoe entrar nesse assunto. Alternativa A, vai presencialmente. Alternativa B, faça uma doação financeira. Alternativa C, leve um presente. Você não consegue fazer nada disso? Uma vez por dia, na sua crença, faça uma oração pra quem tá lá. Tem mais uma, que eu acho que é a última, Roger. Ah, essa era a última. Já? Instagram do Roger, é Roger Acupuntura. Roger com dois Gs. Tudo junto. Roger Acupuntura. Tá muito calor lá fora? Já que falamos de calor, tá? Tá bastante. Eu deixei o consultório, eu deixei o carro dentro do meu consultório, que é do outro lado da rua, e eu resolvi vir a pé pra cá. Eu não sabia que não podia subir os degrains. Aí eu subi a escadaria da Gazeta, quando eu cheguei ali, esse almoço foi lá embaixo, mas eu cheguei aqui suado. Ah, eu achei que tivesse subido os oito andares. Não, eu subi os degrains. Daí eu falei, não, senhor, é aqui embaixo. Ah, gostoso. Como estão numa dieta aqui, brava, Regina. Já foram cinco quilos. Que desespero. Parabéns, parabéns. Que desespero. Um mês já foi, Roger. Um mês do ano já foi. Eu amo o Franchuli. Até breve, meu querido. Obrigado pela sua simpatia. Legenda Adriana Zanotto